O Taubaté é campeão do mundo. Após conquistar o Brasil e a América, fomos em busca do mundo contra o alemão Borussia Dortmund e em um jogo histórico, fomos campeões. Já vencemos tudo por clubes, agora falta por seleção. Esse é o Taubaté, o clube mundial. Gol dramático de Quentange garante a vitória do Taubaté no final. O Quentange entrou, garantiu a vitória com assistentes do Sheeha e Taubaté foi campeão mundial para cima do Borussia Dortmund. Que jogo, meus amigos, que jogo. Se você ainda não viu, volta lá no último vídeo que você vai ver e vai achar coisa de louco. Te garanto isso. Conquistamos o mundo por clubes. Já fomos campeões no Brasil, da Série B, Série A e Copa do Brasil. Já fomos campeões da América com Recopa Sul-Americana e Libertadores. Já fomos campeões do mundo com o mundial de clubes. O que falta? Não falta mais nada por clubes. Agora falta por seleção. Como vocês estão vendo aqui, eu também sou o técnico da seleção, a gente também comanda a seleção. Eu nem mostro nos vídeos, só deixo passar, só simulo, porque eu quero jogar Copa do Mundo. E todos os jogadores da Copa do Mundo serão do Taubaté. Olha o Paquetá, falam que parece comigo. Parece? Nada a ver, né? Nada a ver. Então, para agora, fevereiro de 2026. Jogos pela Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e tem essa missão aqui. Eu vou simular contra a América, contra Serro Portenho e volto aqui para convocar a nossa seleção para dois amistosos. E os jogadores serão do Taubaté. É, Taubaté. Hoje é o último dia para anunciar a lista final convocados para o próximo amistoso do Taubaté, hein? Faça isso agora, por favor. Farei, FIFA, farei. Estamos aqui na tela de convocação. Ih, Alisson, sai daqui, Alisson, não te quero. E vou pesquisar quem será que eu convoca, hein? Acho que eu vou convocar só pessoas do Brasileirão. Só pessoas de um time só. Sei lá, só do Taubaté. Vamos supor. Vamos supor que eu faça isso aqui. O que você acha? Alisson? Que Alisson, o que, irmão? Aquela mesa? Ederson? Que Ederson, o que, irmão? Aqui é Med. Marquinhos? Não, que Marquinhos? Eu quero esse Marquinhos. E assim vai. Não vou fazer de todo mundo. Terminando aqui, eu volto. Pronto, 23 convocados. Esse aqui é para o amistoso, mas serão os mesmos para a Copa. São as pessoas que mais acompanharam aqui. E tem algumas mudanças de posições ali, mas tentamos adequar certinho na nossa formação que estamos usando. Lamez e Med no gol. Guarla, Rucasso, Igor e Tante na zaga. Lateral direita, temos Shisid e Mingau bacana. Perde pênalti, Kauan na lateral esquerda. Na volância, temos Xirra e Gui BR. No meinho ali, temos Guimas e Leandrinho. E na meia, um pouquinho mais para frente, Corneta e Du. Na meia direita, temos o Mega. Na meia direita, temos o Servi. E lá no ataque, temos Celo, Genivaldo, Alain e Gui. E na direita, temos o Quintanji, nosso herói do Mundial. Esse é o elenco de 23 jogadores para a Copa do Mundo com o Taubaté, com o Brasil. Simbora. Simbora então para o amistoso contra o Emirados Árabes. Brasil, Emirados Árabes. Mas antes, tenho que mostrar para vocês esses uniformes lindíssimos que foram feitos especificamente para essa Copa do Mundo aqui. Esse uniforme número 1, amarelão, nosso modelo Du. Foi feito pelo Leandrinho, nosso MC aqui no Motocarreira. E o uniforme 2 foi feito pelo Corneta, que coisa maravilhosa. Ali, aquele minikit ali está bugado, não consegui mudar, não sei porquê. Mas esse aqui que importa, olha que uniforme lindos. Simbora então para esse amistoso aqui. A gente vai passar rapidinho, só para ver como é que foi. O pessoal aqui da live vai acompanhar mais, vou jogar inteirinho. E simbora Taubaté ou simbora Brasil. Vai Brasil! Final de jogo, 2 para o Brasil, 1 para os Emirados Árabes Unidos. É um amistoso, é. Não tem que tirar muita conclusão sobre isso. Os jogadores estavam bem nervosos, deu para perceber. Mas, o que importa é que vencemos com o gol dele. Nos acréscimos de novo. Quintanho de camisa 7, tá? Coisa linda. Abrimos o placar no finalzinho do primeiro tempo. Genivaldo cortou, Mega infiltrou, mandou na trave e entrou. 1 a 0 para o Brasil, gol de Mega. O nosso meia esquerda agora para a Copa do Mundo. Boa Mega. Vocês imaginavam o Ibrahimovic com a camisa da seleção brasileira? Toma então. Um ano que eu não faço ideia qual o nome é, Abdu, sei lá o que, sei lá o que. Camisa 10. Mandou um petardo de fora da área, empatou a partida. E daqui para frente, só deu o Taubaté. Só fomos para cima, pressionamos. E, aos 44, 43 do segundo tempo, o Gimas lançou para a Quintanho, que cortou, bateu de destra e fez o gol da vitória. É um amistosinho do Taubaté. O nosso primeiro amistoso com o Taubaté, não. Com o Brasil, com o Brauté. Brasil, tá? Tal Brasil. E vencemos. Bora para o próximo. Acabou! Final de jogo. Quatro para o Brasil. Um para o Egito. Dessa vez, não teve o nervosismo da estreia. O time já estava mais tranquilo. E esse cara aqui, nossa senhora, como é grande. Esse cara aqui meteu dois e ajudou o Brasil a golear a seleção do Egito. Abrimos o placar logo no início com o Genivaldo, camisa 11, nova posição. Chapou no Cantebas e abriu o placar para o Brasil. No finalzinho do primeiro tempo, o Gui com sua velocidade de 30 avançou de canhota. Mandou no cantinho. Aumentou a vantagem do Brasil. Aos 64 minutos, também conhecido como 19 do segundo tempo. Nossa senhora. 3 e Gui faz um golaço de cobertura para diminuir. 2 a 1 nesse momento aqui. Falei, opa, opa. Mas está suave. Olha o golaço que ele fez, velho. Doideira demais, velho. E a bola entrou. Não apareceu ali, mas entrou. Aos 69, numa arrancada, numa tabelinha com o Genivaldo. Gui BR, irmão gêmeo do Mega, que fez o gol no último jogo. Nessa vez foi Gui BR, camisa 21. Faz o seu gol pelo Brasil. E para fechar o 79, XC corre pela direita, toca para trás. Gui fuzila de canhota de novo e faz seu segundo gol. Aumentando a vantagem e terminando o placar. 4 para o Brasil, 1 para o Egito. Destaque foi ele, Gui, camisa 6. Que é um 9 ao contrário, já que ele é um centroavante, né? E o Gui na comemoração mandou um bebê até, Gui. Está brocando, Gui. Que isso, velho. Amistosos feitos, bora para a Copa do Mundo com o Taubaté com o Brasil. Copa do Mundo com o Brasil. Ah, a gente já estreia contra Inglaterra. Estamos no grupo C de Inglaterra e Paraguai. Paraguai e Inglaterra no primeiro jogo empataram. Então, literalmente, se a gente ganhar, a gente passa de fase. Creio que é assim, né? Deve passar todos os primeiros alguns segundos. Não sei qual que é o regulamento dessa nova Copa do Mundo aí, que eu acho horroroso. Inglaterra e Paraguai é nosso grupo. Deixa eu ver os grupos aqui. Será que tem algum grupo da morte? Algum grupo... Olha, Nigéria e Argentina de novo. Jogaram em 2014. Jogaram em 2018. México, Japão, Costa Rica, Irã, Chile, Catar, Senegal, Camarões, Arábia Saudita, Canadá, Egito e Austrália, Peru, Nova Zelândia e Bélgica, Romênia, Uruguai, Estados Unidos, Áustria, Consumação em Xirra, Emirados Árabes, Cervas e Mali, Equador, Rússia e Grécia, França e Ucrânia, Jamaica, Espanha, Colômbia e Dinamarca. Pô, esse grupo aqui, interessantíssimo, hein, interessantíssimo. Marrocos, Ghana e Polônia, nada de tão, tão legal assim. Esse grupo aqui parece que vai ser muito equilibrado, mas o que nos interessa mesmo é o grupo C. É Brasil e a Inglaterra, velho. Brasil e Inglaterra. Agora há pouco, ano passado, temporada passada, estávamos jogando contra o Grêmio, contra o Esporte, contra o São Paulo, agora é contra a Inglaterra, velho. Meu Deus do céu. Grupo C, C de Corneta, C de Celo, C de Serviço. Simbora, Brasil. Misericórdia, velho. O Guarda, temporada passada, estava marcando o Fagner Love, marcando o Gabigol. Agora vai ter que marcar, marcar o Harry Kane, vai ter que marcar o Rashford. O Corneta, seu maior ídolo no futebol, é o Madison, vai jogar junto com o Madison ali, velho. Bellingham e Rice, quem é melhor, Bellingham ou Guinness? A gente vai de azul, eles vão de branco, Taubaté, Inglaterra, Brasil e Inglaterra. Copa do Mundo. Simbora. Ai, 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 tô todo arrepiadinho. É Brasil na Copa, eu amo Copa do Mundo, é Taubaté na Copa. Eita, selão. Deixa-se um like, se inscreve no canal, que esse aqui é história. Sempre, sempre, sempre. Cada vez fazendo mais história. Vamos em busca da Taça da Copa do Mundo. Vai, Brasil. Sai, Harry Kane. Ai, boa, Igor. Caramba, que medo. Boa, Corneta, boa, Corneta. Aqui tem Genivaldo. Genivaldo pra Gimas. Machucou Gimas. Tocou Genivaldo Ramsdale. Impedimento do Genivaldo, velho. Ele tabelou com o Gimas ali, mas tava um joelhinho impedido, velho. Que bosta. Boa. Entregou pra nós. O Genivaldo entregou pra eles. Gimas machucado, hein. Sai fora. Sai fora. Gimas, se cura. Alpa. Se lamesa na trave. Rucasso, Rucasso. É, tá bom até. Tocou no xirra. Passou a servir. Pela direita. Servir tem velocidade. Você é muito mais rápido que o tio, eu servi. Você é mais rápido que o tio. Toca pra trás. No celoooooo. Meu camisa 9 na Copa do Mundo. Baila pra nós. Vai lá, Celo. Vai lá, Celo. O Servir avançou pela direita. Você já viu isso no Taubaté. Ele tocou pro Celo que empurrou e fez o gol. Você já viu isso no Taubaté. Agora está vendo isso numa Copa do Mundo com o Brasil. Pra cima da Inglaterra. Vamos, pô. Olha o Celo Servir de novo aqui pela direita. Olha o Celo Servir de novo aqui pela direita. Servir, você é melhor que o tio, hein. Cortou. Vem o Tomori. Ele toca no corneta. Vamos, corneta. Vamos. É o Servir. Vocês estão servidos, rapaziada? Ele serviu o 9. Agora serve o 10. É 2 pro Brasil. É 0 pra Inglaterra. Ai, isso é doideira, véi. Isso é doideira, mano. E o Gimas saiu, hein. Gimas machucou. Tava com o bandidinho. Pra não piorar a situação. Deixei o Leandrinho entrar. Vamos embora, meu camisão 24. Vai acabar o primeiro tempo. Só não pode tomar agora, hein. A vantagem de 2x0 pra cara é perigoso, hein. Mas 2x1 é mais perigoso ainda. É sua, guarda. É sua, lá mesa. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Final do primeiro tempo. 2x0 pro Brasil. Pra cima da Inglaterra, véi. Aprende, Tite. A ganhar de inglês na Copa, vai. Inglês não. Europeu, pô. Sim. Bora pro segundo tempo. Harry Kane toca para Madison. Madison para Bellingham. E Celo na marcação. Vamos, Tabaté. Vamos, Brasil. Pega ele, guarda. Pega o Rashford, guarda. Ih, rapaz. Pegou o Rashford, mas não deu tempo. Sua saca. Pega, Igor. Pega ele. Pega o saca. Boa, Igor. Boa, Igor. Escanteio. Boa. Ai. Ai. Genivaldo, a sua. Não. Deixou espaço ali. Bellingham diminui. 2x1 pro Brasil. Olha, comemora mesmo, doidão. 60 minutos. Nervoso. Queria fazer a substituição, mas sei não. Bora, Genivaldo. Puxou ali, hein. Toca no Celo. No Celo pra corneta. Ramsday, you know. Ai, Rucasso quase pegou. Não, 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 não. Sua, Mega. Sua, Mega. Pega, Mega. Pega, Mega. Aí, Mega. Pega, Guarla. Pega, Guarla. Boa, Guarla. Boa, Guarla. Pernudo. Guarla Pernudo, velho. É isso. Bora, Tabaté. Bora, Brasil. Bora matar esse jogo. É o Mega. Pela esquerda. Avanço, Mega. Avanço, Mega. Tem o Celo. Tem o CELO. Baila, meu artinheiro. Baila, meu artinheiro. Baila, meu artinheiro. Celo. Celo é o Gabigol, gente. Celo é o Gabigol. Só faz gol fácil, só faz gol de baixa trave. Dessa vez foi o Mega que avançou pela esquerda. Só rolou pro Celo empurrar e recolocar o Tabaté com dois gols de vantagem pra cima da Inglaterra. É três para o Brasil. Eu falo Tabaté, eu falo Brasil. Tanto faz, velho. É três para o Brasil. E é um para a Inglaterra. Vamos, pô. Tabaté do Brasil. Mano, eu falo Tabaté ou falo do Brasil? Seria eu mesmo? Opa. Olha o espaço que a gente tem. Olha o espaço que o meu camisa 3. 10, 10, 10. Meu camisa 10, pô. Meu camisa 10. Camisa 3. Camisa 3. Irmão, é goleada. Do Tabaté pra cima da Inglaterra, vamos. Irmão, é tanto gol que eu me enrolo todinho, velho. Dessa vez, do Celo para o Corneta. Corneta fuzilou na gaveta. O camisa 10 do Brasil. Camisa vestida por Pelé, por Zico, por Krakeneto, por Neymar e por Corneta. Prazer, Corneta. Vamos! Sai fora. Boa, Rucasso. Acabou, juizão. É quatro para o Brasil. É quatro para o Tabaté. Pra cima da Inglaterra. Vencemos o São Paulo na Libertadores. Vencemos o Palmeiras na Copa do Brasil. E agora estamos vencendo a Inglaterra. Vencemos a Inglaterra. Goleamos a Inglaterra na Copa do Mundo. Acho que já estamos classificados. Não sei ainda. Veremos. Porque agora é contra o Paraguai. A segundo jogo da fase de grupo. Vamos classificar. Agora é contra o Paraguai. Vamos numa formação diferente. Colocar quem não jogou. Pra fazer sua estreia na Copa do Mundo. E tem uma coisa interessante no time do Paraguai ali. Tá vendo o capitão? O volante ali, corintiano. Era o nosso jogador do Tabaté. Porém, como ele não foi convocado. Eu fui lá e coloquei todas as nacionalidades dos nossos jogadores que não foram colocados em nacionalidades da Copa do Mundo. E então, nessa Copa do Mundo, a gente vai ver jogadores do Tabaté que não foram convocados em outras nacionalidades. Simbora, Brasil. Simbora, Tabaté. Rola a bola. Tabaté, Brasil contra Paraguai pela Copa do Mundo. Vamos, Brasil. Sai fora, Pita. Sai fora, Pita. Sabe jogar no Juventude no... Sai! Sai! Só sabe jogar no Juventude no Paraguai na Copa do Mundo. Gol no Paraguai. Gol de Pita. Avançaram pela direita ali. Almirão tocou pra Pita. Igor deu o bote, mas não adiantou. La Mesa chega atrasada e Pita faz o gol. Coloca o Paraguai na frente. Coloca o Paraguai na liderança do grupo. É doidão. É doidão. Olha aí o do Eterno, que legal. Opa. Olha o Servi. Olha o Servi na velocidade. Dessa vez pela direita. Esquerda, quer dizer. Tocou pra trás. Alã! Epa! Epa, 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 epa! Galarza, não pode, Galarza! Vai pra rua! Olha o carrinho do maluco em cima do Alã, velho. Meu Deus do céu! Vai ter que mexer, hein? Vai ter que mexer. Paraguai com jogador a menos. 1x0 pra eles. Vamos pra cima. Eu quero goleada, hein? Hum, droga. Hum, droga. Pita não, pita não. Vai, La Mesa! 2x0 Paraguai. XSid. Boa, XSid. Aí não tem ninguém. Vai, Alã. Entra, Alã. Entra, Alã. Domina e faz, Alã. Faz, Alã! Ai, Santos! XSid. Gui. 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 Gui! Ai, ai, não! Poxa vida, velho. Kentanji. Caprichou, Kentanji. Caprichou. Capricha, Kentanji. Na cabeça do Gui. Sanchez de novo. Gui entrou querendo o jogo, hein? Passa, Kawan. Boa, Kawan. Boa, Kawan. Capricha, Kawan. Na cabeça do Gui de bicicleta pra fora. Olha, o Gui se faz esquecer. Nossa, o tamanho do Gui, cara. A bola vai pra fora. Gui é infiltrado? Por quê? Opa, opa, opa. Alã! Goleirão! Pega a bola, Alã. Pega a bola, Alã. Dois pro Paraguai. Um pro Brasil. Diminuímos. Obrigado, goleirão. Obrigado, pô. Olha isso. Tá valendo o chat. O Guarla falando mal do Gui. O Alã só roubou. O Alã só empurrou. Diminuímos pro Brasil. Vamos! Passa o X-Cid. O X-Cid na velocidade dá, hein? O X-Cid na velocidade dá. Tem o Quentante. O Quentante tem o Alã. Tem o Alã. Domina o Alã. Cortou o Alã. Pra direita. Alã! Na trave, não. Servi! Mingau bacana. O contra-ataque é seu. Quem aqui sobe, é perde pênalti. Acabou de entrar. Tocou. Mingau bacana. Tem espaço. Toca. Para o Alã. Ele avança. Para, Mingau bacana. Pela direita. Ele acabou de entrar. É o rosto do Pelé. Para o Brasil. Mingau bacana! Para o Brasil! Vamos! Mingau bacana é o nome dele. Acabou de entrar. Ele participa pouco. Porque participa pouco da live. Mas isso não importa. Ele sempre ajuda aqui o canal. Deixando a live aberta. E tá aqui na Copa do Mundo. E faz o gol de empate. Rostinho do Pelé. É você, Mingau! É muito bacana. É o empate do Taubaté. Do Brasil. E eu quero a virada. Vamos! Chirra lá em cima. Boa! Mingau bacana. Daí, Mingau bacana! Daí! Canteio! Capricha, Kentante! É a virada do Taubaté. É a virada do Brasil. Cruzou aberto. Para Igor. Ah! Boa, Servi! Sou a Igor. Lá em cima. Tem o Guarla. O Guarla para o Guimas. Passou o Guarla. Domina a Guarla. Avança a Guarla. Avança a Guarla. Toca para trás. Para o Servi! O Brasil é sensacional! Taubaté. O Brasil. O time dos acréscimos. Foi assim no Mundial com o Kentanji. Chirra. Heróis improváveis. Dessa vez foi com o Guarla. Primeira assistência dele. Rola para o Servi que todo mundo já conhece. Estão servidos. É três. Seu número da camisa. Três para o Brasil. Três para o Taubaté. Dois para o Paraguai. Vamos, meu Brasil! E foi o último lance da partida. O último lance da fase de grupos. Nessa Copa do Mundo tem três times por grupo só. Tivemos dois jogos. Ganhamos dois jogos. E estamos classificados para 16 avos de final. Quem será que a gente vai enfrentar? Não saberemos agora. Só no próximo episódio. Então deixa seu like. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Ou, quer dizer, talvez o último episódio do Taubaté aqui. Tchau!